Agora campeonato brasileiro. O Palmeiras venceu o clássico paulista e pulou para a vice-liderança. A portuguesa perdeu o jogo e o técnico. Campo neutro para Palmeiras e portuguesa. E que campo! Que legal, acho que aqui dá condição de ter um grande jogo, sempre é bom. Eu gosto do Pacaembu. Mas só um dos dois times soube tirar proveito do gramado perfeito do Pacaembu. E em 45 minutos decidiu a partida. André Luiz cometeu o pênalti em Diego Souza. Alex Mineiro bateu e comemorou. 1 a 0 Palmeiras. Dois passes de Leandro e dois gols de cabeça. Um de Gustavo. Outro de Alex Mineiro. Artilheiro do campeonato ao lado de Kleber Pereira com 15 gols. Tem que dividir o bicho depois, né? E ainda teve a bobeira de André Luiz, que deixou a bola soltinha nos pés de Kleber. Aí foi só empurrar para a rede. 4 a 0 Palmeiras. E no primeiro tempo, a portuguesa mudou no intervalo. De uniforme. Voltou de branco e diminuiu com Jonas, que marcou duas vezes. Mas não foi suficiente para evitar a derrota e a demissão do técnico Valdir Espinosa. Você sabe que nós lutamos para subir? Nós não vamos agradecer. Contratamos um time para não agradecer. Ele continua ou não é português? Vocês já sabem. E aí